Oi, eu sou a Clara Castanho e eu tô aqui pra contar a minha experiência com Santa Mônica. Bom, eu estudei no Santa Mônica do quinto ao primeiro ano, em períodos diferentes, então eu vivi grande parte da minha infância e começo da adolescência no Santa Mônica. E além de, obviamente, todo aprendizado acadêmico, eu tive muitos aprendizados de vida. Foi onde eu conheci grandes amigas, onde eu tive muito apoio por conta do meu trabalho, e a escola sempre foi muito parceira, então em todos os aspectos, de disponibilidade, de aprendizado, de convivência, eu não tenho como agradecer mais por ter me trazido essa rede de escolas que é o Santa Mônica pra minha vida e pra facilitar tudo que vinha acontecendo nesse período da minha vida. Então, nessa campanha dos 50 anos, eu só quero parabenizar e desejar que por muitos e muitos 50 anos o Santa Mônica ainda se mantenha.